Vem cá que eu quero te mostrar Ei, a minha cidade é o meu lugar Ei, nesse que tenho coração Ei, tem muito calor, muita emoção O povo daqui gosta de cantar Tem religião, gosta de rezar Tem cristianismo, tem casal, velho Tem muita gachaça e muita mulher Tem ruiz, não vai, ardeiro, baião Tem o seu pai, se abriu, se abriu E ainda tem o carnaval É o melhor do mundo, é sensacional Ei, nesse que tenho tanto frio Ei, é um pedacinho do Brasil Ei, é um paraíso tropical Tem, tem um acervo cultural Ela é a dança do meu Brasil É a dança do meu Brasil Capitão, governando Capitania que deu mais prazo Ela é a cidade que viu surgir Seja de heróis da nossa naça O negrão, o henrico, o branco, o rei O índio, o feliz e o camarão Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Esse é o palácio que a guiar De Fortaleza tem boa vista De Português não é Natal A Tiago não é Fortaleza O Brasil, eu sei, tem muita beleza Mas se eu tivesse vivido eu vou cantar A minha cidade é o meu lugar Você não entende se não quiser Tem muita cachaça e muita mulher Como é que vem? Lá, 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 lá A CIDADE NO BRASIL 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 dado igual antes de dizer o que disseram antes de você mais gostei Dizem que o teu coração voa mais caminhão Dizem que o teu amor só tem gosto de pé Vai cair no marido em plena lua de pé Dizem que o teu coração voa mais caminhão Dizem que o teu amor só tem gosto de pé Vai cair no marido em plena lua de pé Dizem que o teu coração voa mais caminhão Dizem que o teu amor só tem gosto de pé Vai cair no marido em plena lua de pé Dizem que o teu amor só tem gosto de pé Dizem que o teu coração voa mais caminhão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mulher de sua vida velha Que é uma nova Mas o sabor tão gostoso Lá, vota nova Lá, vota nova Lá, vota nova Ai, que bom Sentir um cantor do seu corpo Mulher, com o tempo é Pés, na cabeça tem os pés Ai, que bom Sentir um cantor do seu corpo Mulher, com o tempo é Pés, na cabeça tem os pés Forroca o Frank Aguiar É isso aí, muita alegria, muita coisa boa A gente queria deixar o contato Pra shows aqui, é só ligar bro 011-706-7932 Falar com o Zé Luiz Você leva o Frank Aguiar até a sua festa Ligue também bro 418-419-419-419-863 Com a Dona Rita Pinheiros Tá certo? Vamos curtir mais um pouquinho de forró Pra galera não, não botar defeito Vamos nessa, ao vivo E o forró tá ficando lindo, lindo Se você é cor, já sei por que foi Quando tu era pequenininho Nós fazemos que era pequenininho Tua mãe cantava assim Se você é cor, já sei por que foi Quando tu era pequenininho Nós fazemos que era pequenininho Tua mãe cantava assim Se você é cor, já sei por que foi Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi, foi, foi Pau, meu filho Mas o tempo foi passando E você, meu querido, foi Sua mãe senta a sorrir Ela não me esqueci Na chegatinha de gina O que que é que eu tô? Pra tu dormir Foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi, foi, foi Pau, meu filho Foi, foi, foi Se você é cor, já sei por que foi Quando tu era pequenininho Nasco de ganchinha Tua mãe cantava assim Se você entrou Eu já sei o que foi Quando tu era pequenininho Nasco de ganchinha Tua mãe cantava assim Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Homem meu filho Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Homem meu filho Homem espirinho Você sabe o que é isso aí É cor e infantil meu filho Tem marido, tem não Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Eu, oi, oi, oi Oi, 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 oi